Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? Vocês bateram a meta de likes no vídeo da roleta e a gente trouxe a parte 4. Lembrando que amanhã, no sábado, a gente tem um vídeo especial de Halloween! É, gente, sábado agora é Halloween, então nós preparamos um vídeo, um filme super legal pra vocês. Então não deixem de vir aqui no canal amanhã, que horas do dia? Às 10h30 da manhã. Pessoal, tá muito incrível e um pouquinho assustador, eu tenho certeza que vocês vão amar. E também é engraçado. É, é engraçado, então é isso, né? Vamos deixar de conversa e vamos girar essa roleta às 3h da manhã. E quem é fã daqui do canal já sabe o que acontece quando a gente gira a roleta às 3h da manhã e faz um desenho. Comenta aqui embaixo que a gente vai estar dando um coraçãozinho pra saber quem é fã de verdade. E vamos começar com a Belinha, como sempre. E aí, Bela, quem você não quer tirar de jeito nenhum? Eu acho que eu não quero tirar de jeito nenhum. Pé de pia. Pé de lua. É, elas são muito malvadas, né? Não é bom mexer com elas. Então vai lá, Bela. Um face truco. Então, face... Eu tenho que fazer uma cena de água, então eu vou fazer alguma coisa com água. Gente, agora vamos lá. A Belinha vai desenhar alguma trollagem com face. Coloquem aí nos comentários coisas pra ajudar ela. No que a Belinha pode trollar o face, gente. Ele também já foi trollado aqui. Se eu não me engano, essa é a terceira vez que ele é trollado aqui no canal. Então, vamos lá, Bela. Faz o seu desenho aí e vamos ver o que vai ser. Gente, Bela, você acabou o seu desenho. Acabei. E o que é que você vai fazer com o face, Bela? Vou fazer uma coisa terrível. O pior de tudo. O pior de tudo que já veio até agora? O quê, Bela? Vou fazer bem nojento. Nojento? Deixa eu ver, vai. Isso é o que eu tô pensando, Bela? Você vai fazer o face... Enfiar a cara dentro da privada? Aham. Bela, você é muito malvada. Você seria uma grande vilã. Tá bom, gente. Vamos lá. Coitado do face. Acabé de lua. Acabé de lumbia. Amorável, Maria. Vamos lá. Bom, agora é minha vez. No vídeo passado, eu tive o prazer de tirar o vídeo, que eu queria tirar muito tempo. E hoje eu espero tirar a Bela de Bia pra me vingar. Porque ela e a Bela de Moura me prenderam. Vamos lá. Espero que eu tenha sorte. Tire a Bela de Bia. É, gente, eu não acredito. E a Samara não tem sorte, gente. Todo vídeo da roleta ela é trollada. É o quarto vídeo de roleta e é o quarto vídeo que ela é trollada. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, o que eu vou desenhar com a Samara vai ser algo que ela não vai gostar de nada. E eu me lembro até hoje que ela me indicou pro paredão no BBB da Bela de Moura. Isso já faz tanto tempo. O BBB é muito antigo. Ah, mas a Samara merece. O que ela já fez com a gente? E Lola vai te ajudar a isso? Vai. Então vamos lá. Bom, gente, já terminei aqui o meu desenho. E eu achei que ficou muito legal. É uma trollagem aí com a Samara bem... Gente, não tem mais o que fazer com a Samara, Bia. Não, mas essa não é a Samara, Bia. É a loira do banheiro. Não, essa é a Samara. Só que ela está com o cabelo loiro e meio cacheado. E ela tá parecendo a rival dela, que é a loira do banheiro. Bia, você não presta. Como é que você fez isso? Principalmente quando ela descobrir sobre a foto da loira do banheiro com o dia. E ela ainda não sabe. Bia, você foi muito malvada nessa, Bia. Você poderia também ser uma grande vã. Que malvadez. Vamos ver então a Samara parecida com a loira do banheiro. Gente, agora é a minha vez e o momento é muito tenso. Porque quem é fã daqui do canal sabe. Eu já gravei três vídeos de rome. E nos três vídeos eu tirei a Granny. Se eu tirei a Granny no quarto, ela vai ficar muito brava comigo, gente. Mesmo que ela já tá. Eu não quero problemas com a Granny. Então quem eu não quero tirar é a Granny, tá? Então vamos lá. Eu quero tirar também o Abed Lu ou o Abed Bia. Porque o Face já saiu. A Tiffany. Tá bom, vamos lá. A Tiffany, pelo menos ela é pequenininha, né? Não é uma testadora assim, eu acho. Vamos lá. Bom, gente. É a minha vez. E eu já tenho uma trollagem perfeita pra Tiffany. Eu tenho certeza que ela vai ficar, ó, piradinha. Vocês vão ver. Vamos lá. Bom, gente. Eu e Mika já fizemos o desenho. E eu vou trollar a Tiffany, né? E eu pensei, gente, o que eu vou fazer com a Tiffany? Eu vou fazer uma coisa muito malvada, gente. Eu tô com peso na consciência. Esse aqui é muito malvado o que eu vou fazer, gente. Eu vou... Gente, fazer a Tiffany vendo o Chucky apaixonado pela Annabelle. Nossa, gente. Mas assim, né? É uma magia das três horas da manhã. Logo ele vai voltar a ser apaixonado pela Tiffany. Mas vai ser engraçado ver a cara da Tiffany vendo o Chucky e a Annabelle apaixonadinho. Será que eu fui muito malvada, gente? Coloca aí nos comentários. Vai ficar muito bravo. Uau, Annabelle. Você é a boneca mais incrível que eu já vi. Que linda. E esse rostinho de madeira. Que áspero. Adoro. Chucky, o que está acontecendo aqui? Você enlouqueceu. Vou te dar uma vassurada. Pessoal, pensaram que eu não ia participar, mas eu não queria ficar de fora de trolar os vilões. Eu queria muito fazer isso. E eu acho que eu quero tirar o Corina, que mexe muito com o meu canal. O... Deixa eu adivinhar o Smile. O Smile, que é um dos monstros lebre. Vamos lá. O Chucky. Tirei o Chucky, galera. O Chucky já foi trollado aqui? Acho que não, hein? Acho que não. Acho que é a primeira vez. Eu nem imagino o que eu vou fazer. Eu tenho que pensar muito. Então, ajuda aí, galera. Comenta o que eu poderia fazer com o Chucky. Vamos lá. Pessoal, eu estou pensando aqui ainda. Estou indeciso aqui no que eu vou fazer. Comenta aí pra ver se é alguma coisa que vocês iam acertar no que eu vou fazer, pessoal. Acho que eu tenho ideia de... Fazer o trollagem pra ele. Eu estou pensando muito aqui. Vai, Vini. Ele merece uma trollagem, hein? Porque ele é muito malvado pra gente. Então, pessoal, acho que vocês vão rir muito. Eu espero que vocês riam muito. O que você fez aí, Vini? Calma, deixa eu ver. Chucky de vestido. Vini, você não fez isso? Eu quero ver o Chucky de vestidinho rosa. E ele fez aqui um biscoito? O Chucky vai comer biscoito? Não, isso é a Lua. É tipo uma Lua. Uma Lua? É minha homenagem a você e Lua. Ah, gostou da Lua, galera? Achei que era um biscoito. Tipo, aqui é o céu, sabe? Ah, entendi. Aqui não foi o último desenho que vai dar intenção. Vamos ver o Chucky de vestido. Essa eu não esperava. Ah, ah, mas como assim, eu virei uma bonequinha. Então, gente, esse foi o vídeo. E foi bem engraçado, né? Comenta aí qual foi a trollagem que vocês acharam mais divertida. Esse é o que eu acho mais legal, trollar os meninos. É, gente, é muito legal gravar esse vídeo. E não é à toa que a gente é a parte 4. Porque vocês estão deixando muito like. Então a gente está trazendo. Se vocês deixarem aí 7 mil likes, a gente faz a parte 5. Porque o Coringa ainda não foi do outro lado. O Smile ainda não foi do outro lado. A gente não te tirou do outro lado. Nem a Bad Bia, nem a Bad Rua. Então... Série Red. A Bad Rua já foi. O S.S. Queen também não foi. Bom, foi uma parte 5. E a gente também se diverte muito. A gente riu muito. É verdade. A gente adora esse tipo de vídeo, tá bom? Então, gente, lembrando mais uma vez. Amanhã tem o nosso especial de Halloween. Um filme super legal que a gente preparou pra vocês. E quem está ansioso pra assistir, comenta aqui embaixo. Eu estou ansioso. Que eu quero ver quem é que vai assistir o vídeo, tá bom? Então, gente, até amanhã, às 10 e meia da manhã, com o nosso encontro de Halloween. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias, às 10 e meia da manhã. Um beijo. E um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Ei, você, continue assistindo o canal da Belinha. E aperte no desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.